Ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores e diversos temas foram levados para a tribuna, como necessidade de recapiamento, melhorias para Vila Carvalho, entre outras, além da votação de projetos. O projeto que trata sobre a estrutura organizacional da Prefeitura foi mais uma vez retirado da pauta. Eu gostaria que esse projeto fosse retirado de pauta para evitar esse tipo de coisa, quatro retiradas em quatro sessões. Eu fico chateado em ter que tomar essa decisão de retirar mais uma vez esse projeto de pauta. Eu solicito com o executivo, por favor, retire de uma vez por todos esse projeto, porque virou brincadeira. Quatro vezes é brincadeira. Os demais projetos previstos para a noite foram aprovados por unanimidade. A denominação das ruas Carlos Alberto Cacuda, de autoria de Vilmar da Farmácia, e preciude Perinelli Toninato, de autoria de Vartão. E a autorização para que a Prefeitura tenha convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo, liberando servidores públicos municipais para trabalhar no órgão.